Estou no prédio, vai ter que pegar vocês. Bianca, cura Bianca. Vou abrir um portal, vou abrir um portal. Solta o drone, Bi. Dropei seringa ai que estão. Dropei seringa ai que estão. Eu vou pegar tudo, depois eu solto, porque eu tenho bastante espaço na mochila. Peguei portal também. Eu lutei nos caras para sair do raio. O cara está lá em cima. Soltei minha ulti, hein? Vocês querem zip lá para cima? Não. Confusão de jeito nenhum. Vou soltar uma zip. Vem todo mundo para a casinha do lado aqui. Sobe a escada, sobe a escada. Sobe a escada, sobe a escada. Aqui não é safe não. Tem que ser a do meio ali. Estação do trem, estação do trem. Alguém vai jogar zip? Todo mundo na estação do trem. Olha aqui, curando ali em cima. Eita, não dá nem para marcar, né? Vem, vem, vem. Estação do trem, estou na estação. Estou na estação também. Moro. Vem, JaSan. Vamos lá no prédio. Nós estamos aqui no meio. Está todo mundo aqui já ou não? Eu estou, estou no meio do trem. Dei dano no prédio do meio. Prédio quebrado tem dano lá. Colete vermelho. Prédio quebrado? É, do meio ali. Quebrou o prédio? Olha lá. Não, no prédio. Eu acho que derrubou alguém. Ai, é nois mais um. Olha, ninguém sai da linha do trem, hein? Ninguém sai da linha do trem. Para a gente saber quem que é quem. Não vai seguir ninguém. Ninguém sai do trem, para a gente saber quem que é quem. E é, o que é isso aí? Eu vou chamar os caras para cá para a gente fazer um box. Não, é nois e os Kekks. Não, não, não. Não, eles estão embaixo, eles estão embaixo. Vamos para o safe. Estão no ultimo andar. Vamos para o safe. Vamos para o safe. Todo mundo para o safe também. Todo mundo para o safe. É boquinha zipline aqui. É nossa. Os caras devem estar muito putos, né? Demais. Estão atirando aí. Ali, ó. Rapaz, peguei duas kills. Eu também. Caralho, mano. Tanto de passa que tem perto de mim, velho. Estou ficando nervoso até. Não, Bianca, volta, Bi. Não vai não, Bi. Se não estou caindo sozinha lá. Ah, Bianca é nervosa demais, né? Botei um aqui. Já era, já era, é nois. Já era, já era, já era. Já era, já era. E agora? Agora todo mundo fica pelado, é um box, né? É isso. Vamos fazer t-bag no cara. Cadê onde? Cadê o cara que morreu? Vamos tirar tudo aí, cada um por cima. É, tira tudo, tira tudo aí. Não, vamos lá, vamos lá para o centro lá. Aqui já é safe, aqui onde eu estou. É, vamos lá para safe. Também. Ó, eu dropar aqui. Não. Eu não. O cara ele está puto. Vinha que tem alguém olhando no teu aí. Ó, eu dropei tudo aqui. Para com isso aí, ô louco. Solta as coisas aí. Soltei tudo já. Eu estou sem nada aqui já. Calma aí, eu estou com coisa ainda. Eu estou de juiz. Eu estou com coisa ainda. Não, está de juiz. Quem é que vai primeiro aí? Eu estou aqui, ó. Todo mundo, todo mundo. Eu estou aqui, já. Vai, Wraith versus Wraith aqui, ó. Ah, já soltei tudo, já soltei tudo. Calma aí, agora não, calma. Não, tira essa faquinha da mão. Pera, porra. Tira a faquinha. Olha o carro do Papai Noel aqui, ó. Olha o carro do Papai Noel. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Tira a faquinha da mão. A mãe que está querendo me matar. Vem Wraith. Vem Wraith. Tá valendo? Tá valendo? Tá todo mundo pelado aí ou não? Tá. Deixa eu soltar tudo em cima do carro aqui. Tô soltando todos os itens. Não, tô soltando os itens em cima do carro aqui, ó. Vai ser o facado no Bush. Vem. Bora, bora, bora. Vai ficar safe, já. Bora, bora. Faltar um minuto, tá valendo. Um minuto, ó. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Rebenta, arrebenta. Ai, ai. Eita, porra. Deus encontrou aqui. De lado não. Olha eu aqui. Eita, porra. Cê vai matar aqui. Bianca, levanta o pai, Bianca. Cadê? Me matou, velho. Eita. Não, tá usando ult, velho. Tá de sacanagem, velho. Ah, é sacanagem. Ah, não. Deixa... Eu tô vivo. Ah, velho. Bancada, foi bancada. O cara usou a ult, porra. Quem que usou a ult? O Leandro. Não sei. Sobe, não. Só tinha uma Bangalore. Não sei, não. Só tinha ele, Bangalore. Não sei. Não sei. Tô abençoe.